Seja bem-vindo a Rio Alta, loja agropecuária que dá toda assistência para quem está na região de São José do Rio Preto, São Paulo. Nós temos um time campeão de vendas de balcão, se te falo com toda certeza, é o melhor time de vendas aí da região e com expressão muito forte em nível nacional. A nossa equipe de vendas é formada também por profissionais especializados, nós temos zootecnistas, nós temos agrônomos, nós temos veterinários. A Rio Alta é um grande parceiro da Orofino e ela está inserida dentro de um ponto do território do estado de São Paulo que permite com que a escoagem da produção e dos insumos sejam todas passadas por São José do Rio Preto. Então, comercialmente falando, além de ser um grande parceiro, importantíssimo para a Orofino, a Rio Alta é muito importante para o segmento agropecuário. A Rio Alta possui produtos e serviços para agricultura e pecuária. Produtos não preciso nem falar, nosso mix compõe mais de 5 mil itens, da parte agrícola, da parte veterinária, um mix completo para atender o homem do campo. Tudo que o homem do campo precisa para desenvolver bem o seu dia a dia, nós temos aqui para atendê-lo. Na saúde animal, todas as soluções do Orofino estão disponíveis. Todo o portfólio do Orofino é encontrado aqui na Rio Alta, desde antibióticos, anti-inflamatórios, antimastíticos, os carrapaticidas, mosquicidas, bernicidas, toda a nossa linha reprodutiva também. Na Rio Alta tem tudo. Inclusive, a parceria entre Rio Alta e Orofino vai além da venda. Há uma forte presença técnica a campo para contribuir com a produtividade dos clientes. Sem dúvida, essa parceria que a gente tem com a Rio Alta, de trabalhar em conjunto, agrega muito valor. Porque dentro do portfólio que a gente tem de produto, a gente consegue entregar para o cliente uma assistência técnica mais especificada e personalizada, conforme cada cliente. Então, aqui na Rio Alta, essa parceria conosco da Orofino abrange todo o portfólio e todos os produtos técnicos que a Orofino tem para disponibilizar para os pecuaristas. Temos um pessoal muito bom aí, que atende a gente no dia a dia, o Plínio, o Alex, estão com a gente aí diariamente. Trazem negócios para a gente, a gente prospecta negócios para eles também. Com certeza é um excelente parceiro para a gente. A equipe da Rio Alta te espera para ótimos negócios. A melhor equipe de vendas, a disposição para orientar o melhor produto que o produtor deve usar de acordo com a sua necessidade. Mix de produtos de primeira linha, parceiros como vocês, de primeira linha, estamos à disposição. Sem dúvida, a Rio Alta é o lugar dos melhores negócios. Mix de produtos de primeira linha, parceiros como vocês, de primeira linha, estamos à disposição. Mix de produtos de primeira linha, parceiros como vocês, de primeira linha, estamos à disposição.